Escanteio para o Ceará, o toque de cabeça, olha o gol! Gol! É do Ceará, Rafael Costa! O Ceará sai na frente do São Paulo aqui em pleno Morumbi, com muitos reservas, com um time feito de reservas, jogadores do Sub-20, Rafael Costa! Vamos ver se tinha condição legal, a zaga ficou parada, Reinaldo dava condição, Rafael Costa coloca o Ceará na frente! Bola foi tocada de cabeça, olha o Fabinho, consegue o domínio, caiu! O juiz dá a pênalti, é pênalti para o Ceará! O Ceará! Derrubado o Fabinho dentro da grande área, cartão amarelo para Luiz Eduardo, e pênalti para o Ceará! O Ceará pode fazer 2x0, vamos ver de novo o lance! Maurício Noriega, pênalti em Fabinho! Pênalti não tem que discutir, ele erra o bote, pega o Fabinho, o Fabinho já está dentro da área, desvia, quando levanta com o braço assim, vamos ver se ele acerta, é quando ele acerta e o Fabinho cai, já está dentro da área, né? Carrinho, zagueiro, muito mais lento que o atacante, é, robote, né? Pega por baixo, a imagem é indiscutível da penalidade, não é todo tipo de falta, toda penalidade que tem que expulsar ou dar cartão, no caso do Luiz Eduardo. O Renan aponta para o canto direito, Rafael Costa partiu, bateu o pênalti! GOOOOOOOL! É do Ceará! Rafael Costa de novo, aumento drama do São Paulo, um grande momento para o Ceará, com o time desacreditado, vem aqui ao Morumbi, faz 2x0 no São Paulo, Rafael Costa! De novo, ataque contra a defesa, mas o Ceará muito eficiente, já fez 2 gols. Bruno, tem cruzamento, tentativa de cabeça, a bola chega na esquerda, Alexandre Pato no talento, colocado! GOOOOOOOL! É do São Paulo! Alexandre Pato diminui, com muita categoria, chutando no canto esquerdo de Luiz Carlos, veja mais uma vez, Pato dominou, buscou o ângulo, chutou com muita categoria, Pato! É o primeiro do São Paulo, o jogo ganha muito em emoção, o Alexandre Pato diminui! E aí